Atencia ele no chat, não tá? Atencia no chat, não tá? Atencia no chat, não tá? Atencia no chat, não tá? Olha lá, ele matou o Lili, Lili, olha lá. Você fica atrás da tua cobertura, Edmar. Quando você vê, ele responde. Já morreu, já? Então, você viu como é que ele te matou? É, não, e ele corre pra cima do C. Então, oi. Eu tô...